A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tocando beijinhos, a gente se cama Oh, meu beijinho, me leva pra cama É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau Sem você me sinto como um menino Sem você eu sofro e choro como um bebê Quando está abandonado e sozinho Mas eu quero ver Eu quero ver você chegar Me abraçar e me impedir para ficar Essa solidão Essa tristeza no meu peito E se eu aprendo é por causa de você É a banda unidos do forró, da pisadinha do cacau Eu quero ficar com você Eu preciso do teu corpo aquecer Dos cervejos eu sinto desejos Teu abraço me dá mais prazer Se eu estás longe eu fico pensando O que é que eu posso fazer Pra ficar uma noite contigo Te amar até o amanhecer Vem amor que eu preciso de você aqui Sem você me sinto como um menino Sem você eu sofro e choro como um bebê Quando está abandonado e sozinho Mas eu quero ver Eu quero ver você chegar Me abraçar e me impedir para ficar Essa solidão Essa tristeza no meu peito E se sofrendo é por causa de você O porró tem mais mulher de que é, gente! O porró tem mais mulher de que é, gente!